Não sou pessoa de andar a correr atrás de livros, não é? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. E hoje, entram, trago uma espécie de book haul e uma cena parecida com vamos abrir a caixa e saber que livro vai lá dentro. E vou-vos, entram, passar a mostrar o que é que eu comprei nestes saltos, digamos, ou nestas idas a livrarias dos últimos tempos. Eu há dias fui à FNAC e eu vi lá pequenos livros em inglês por apenas 3€ e eu estou numa de queria ler mais coisas em inglês e eu trouxe o The Wonderful Wizard of Oz e Linda of Oz. E está assim uma claridade. Vocês podem ver, é assim um livro pequenino que custou apenas 3€ na FNAC. É um livro infantil, mas é uma história que todos nós devemos ler. E está a saber um bocadinho mal, por causa de... pronto. E cá por dentro, o que eu gostei foi as pequenas ilustrações que traz. Como vos disse, a início do capítulo traz assim... Pequenas imagens, pequenos desenhos. E eu estou... são dois livros, porque o primeiro é o fita Feiticei de Oz e o outro é Glinda of Oz. Vocês sabem, desculpem-me, o inglês não é sendo dos melhores e este foi então o livro que eu comprei na FNAC. Acontece que depois eu fui até a Bertrand, eu e o meu irmão, e decidimos comprar dois livros. E eu tinha dinheiro disponível em cartão e eu decidi então comprar, aproveitar e ver antes que o dinheiro desaparecesse. Vocês sabem, o cartão da Bertrand, o nosso saldo, só está válido durante 6 meses. E os 6 meses estavam a passar e eu ainda não tinha comprado nada. E visto que eles fazem aqueles molhos de 5, 10 euros, eu decidi comprar então dois, que os dois ficaram aos 5 euros, visto que eu tinha dinheiro em cartão. Comprei então da Crack Up e outros escritores de F. Scott Fitzgerald. Comprei este, super fininho. O meu irmão gosta do escritor e então, e nós também gostamos das capas da Relógio de Água e estava a baratinho, estava a 5 euros e nós decidimos comprar. Outro livro que eu decidi também comprar foi de Mark Twain, é O Príncipe e o Pobre. Eu penso que a história seja parecida com O Príncipe de Máscara de Ferro, porque, penso que a história, não sei se é daí, e, não sei, eu quando estive a ler a sinopse do livro, lembrei-me assim um pouco do filme, não sei se foi adaptado, se não, se, pronto, coincidências, e decidi comprar, porque nós gostamos também de Mark Twain e foi mais uma aquisição. Entretanto, o carteiro passou por cá ontem e deixou-me cá um pacotezinho, que é pequenino. Agora, sem demoras, vou então abrir o pacotinho. Eu encomendo dois, mas, entretanto, um livro estava esgotado, encontrou-se esgotado, na UQ. Coisas que acontecem, já não é a primeira vez que isto não acontece. Entretanto, vou reembolsar o dinheiro e eu fico toda contente que sim, compro outros. Então, vamos lá ver. Tem uma jacket. Tem uma jacket que gira. Não dá nada. Ele costuma vender isto de 5 euros, aproveitei os chalos do UQ e... Quem é que não aproveita os chalos no UQ? Sou gente maluca. Pronto, eu comprei este, as raparigas de Riad. Parece toda uma agenda, de Riad. De Raja Al-Sané, será isto? São, eu vou ler um bocadinho a sinopse, 4 amigas estudantes universitárias da classe alta da Arábia Saudita e encontram-se online todas as sextas-feiras. Logo depois das rezas rituais impostas pela religião islâmica e segundo da internet, elas falam livremente umas com as outras. E o que revelam é um mundo inesperado de amores atribulados de encontros sexuais. De uma terrível luta interior entre o desejo de liberdade e as regidas leis do islâmico. Chamou-me a atenção, porque eles chamam isto de uma espécie de sexicidade, mas com alguns precalços, não é? Como vocês sabem, as mulheres na Arábia Saudita não podem falar de coisas assim, livremente, como acontece no sexicidade. E chamou-me a atenção. A jacket é linda. Eu não sabia que isto era a mesma capa do livro, mas não. Vou-vos mostrar então. Entretanto, mostro-vos ao autor. Aqui. E mostro-vos a outra. Não é assim muito bonita. Não é... E acho engraçada a frase que vem aqui atrás, que é Descubra a vida por detrás do véu. E a versão árabe do sexicidade, como eu estava a dizer. E chamou-me muito a atenção e vi-vos testar um preço muito bom. Foi 4,90, mas chegou a 5 euros. Eu decidi então encomendar o livro. Espero que seja uma surpresa, porque... Eu me sigo. Quem gosta de sexicidade, vai gostar do livro. Assim penso. Eu gostei imenso. Gosto imenso da capa. Está muito gira. E vejamos. E depois, vocês já sabem que há opinião no livro. Do... No... No site. Estou cá a opinião no blog e vídeo. Eu não tenho mais nada para vos mostrar. O mês ainda não acabou. Espero que entretanto ainda receba mais alguma coisa. Estou à espera de alguns livros. E o vídeo não acaba por aqui, como vocês sabem. Como qualquer outro booktuber, eu não consegui acabar neste fevereiro sem asneirar mais. E asneirei e não foi pouco. Vou-vos mostrar primeiro então os livros que eu comprei. E depois os que vieram cá parar a casa. Começo então com um livro que o meu irmão pediu-me muito. E eu aproveitei uma promoção da Wook. E comprei. Comprei A Mãe de Gorky. Fala de uma revolução na Rússia. Não sei. De uma família. O meu irmão diz que é muito giro. Ele já está a ler. Como vocês podem ver, já está aqui o separador. Por muito pouco que tenha lido ainda, ele diz que sim. Que é uma boa leitura. E eu gosto destas capas da civilização. E o formato do livro. Eu penso que seja também uma coleção que queira fazer coleção. E pronto. O miúdo pediu. Eu comprei. E já está cá em casa. E ele todo contente. Por ter comprado o livro. Eu depois entretanto fui ao Continente. E vocês sabem que de vez em quando o Continente até que tem boas promoções de livros. Não sei se querem desfazer-se de alguns. Mas aparecem sempre assim promoções. E quando aparecem promoções no Continente. De campanha leva dois, paga um. Livros a metade do preço. Clássicos. Coisas assim. Leitor que é leitor. Vai lá e mete lá o nariz. E traz sempre qualquer coisinha. E eu fui lá e meti o nariz. E comprei três. Comprei o livro da Selva de Rudyard Kipling. Será assim que se diz? Este. Ele estava a um preço excelente. Ele estava a nove euros. E eu querendo ler este livro. E visto que o preço estava animador. Eu decidi trazê-lo para casa. Outro livro também. Que o meu irmão já fez o favor. De começar a ler. E eu. Pronto. Ok. Estás a um preço interessante. Peguei nele. Virei costas. Acontece. Quando a gente vira costas. Nós temos visão periférica. E eu encontrei outro livro. Eu queria o comprar até em francês. Mas eu não o encontrei cá em Portugal ainda. E ele estava a um preço excelente. Quando digo excelente. Era tipo cinco euros. E eu queria mesmo ler. Antes de ver o filme. E como encontrei o livro? Eu trouxe Um Instante de Amor de Milena Agus. Eu já o li. Brevemente. Vou fazer então o vídeo cá para o canal. E deixar também um post referente ao livro. A capa pronto. Não é das melhores. É a capa do filme. Mas ele é pequenino. E apesar de ser pequenino. A leitura não é fácil. Porque... Eu vou-lhes explicar depois porquê. Mas não é. Nós pensamos. Ah é pequenino. 80 páginas. Penso que é isso. 86 páginas. É pequenino. Nós vamos ler isto num dia. Não vão ler isto num dia. Mas depois lá para a frente. Eu falo melhor. Então do livro. Numa traída ao continente. Eu estou aqui a fazer propaganda. Eu... Tinha ido somente às compras. Aproveitar algumas promoções. E... Veja assim. Que apanha 50%. Eu tento. Juro. Confesso aqui. Que tento não ir. Às promoções do continente. Mas. Elas são logo à entrada. Pelo menos aqui no meu... Na minha zona. As promoções dos livros. São mesmo à entrada. O que é que eu faço? Eu gosto de fazer sempre. Tudo direitinho. Nas compras. E primeiro. Nunca vou. E se eu já consigo resistir. Às roupas. Que é sempre do lado direito. E depois. Lá mais para a frente. Aparecem então. As promoções do bazarão. Ou... Essas coisas. E logo a seguir. Ao contornar. A curva. Livros. Eu quando vou com amigas. É... Isto é facto. Elas já sabem. Que se a gente se perder. Eu vou estar sempre no mesmo local. Que é nos livros. Foi o que aconteceu. Eu perdi-me. Perdi-me entre aspas. Deixei-me lá ficar. E a pessoa foi lá ter no fim comigo. E disse. Tu não saias daqui. E eu estava a romer no livro. Eu... E assim. A culpa é vossa. Porque eu já vi imensos vídeos. Acerca deste livro. Tão boas referências. Que eu... Hum... Vou dar uma oportunidade ao livro. Não é bem uma coisa que eu gosto de ler. Mas vamos dar então a oportunidade ao livro. Que é. O Roshinol. De Kristen Anna. E eu li a sinopse. E ele estava... Tchan 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 tchan. A oito euros e meio. É um livro que estava a dezoito e tal. E assim. Menos dez euros por um livro. Claro que eu tenho que ir comprar. Não é... Como eu disse. Não é bem uma leitura que... Que eu gosto de ler. Mas... Bora nisso. E como muitos de vocês já leram o livro. E eu gostei da... Das referências que vocês deram. Da vossa opinião. Então. Trouxe-o para casa. E pronto. Foi o último livro que eu comprei. Foi o Roshinol. De Kristen Anna. E agora. Entretanto. Eu comecei a falar com alguns de vocês. No Booktube. No Booktube. No Facebook. Fui adicionando alguns de vocês. E alguns aceitaram. E eu fui falando com algumas pessoas. E... Por minha surpresa. E eu venho aqui demonstrar a imensa gratidão que tenho por vocês. Vocês são boas pessoas. Mas pá. Eu não quero acreditar que esta pequena comunidade de pessoas do Booktube. Vocês são incríveis. Recomendam logo livros. Por menos a falar. Adoro. E a Elsa Esteves perguntou-me se eu não gostaria de ler então uma saga. Que ela tinha lá por casa. Queria se desfazer dela. E ela disse. Ok. Bora nisso. E ela disse. Dá-me a tomorada. E eu invito. E a rapariga lá e se fez. Obrigada Elsa. A sério. Obrigada. Eu vou ler. Sabes que eu depois vou dar a opinião. Obrigada. Então ela decidiu mandar-me três livrinhos. Se eu não chegava. Manda três. Que é a saga dos mundos paralelos. Não sei se vocês conhecem. Este é o primeiro. A Bússola Dourada. Que já tem um filme. Logo a seguir. A Torre dos Anjos. E por último. O Telescópio de Ambar. Eu não conheço muito bem a história. Sei que dá referências ao Senhor dos Anéis. E eu como estou a ler Senhor dos Anéis. Pensei. Uh. E se calhar. Vamos explorar outros caminhos literários. Que ainda não caminhei. Procuri. E vamos dar uma oportunidade. Obrigada Elsa. Fica aqui. Então o meu agradecimento. A Elsa Esteves. Que eu depois cá em baixo deixo o canal dela. Que eu agora não me estou a lembrar do nome. Não é por mal. Mas eu não consigo decorar muitas coisas. E eu decorei o teu nome. Porque também é o nome de uma instrutora lá do ginásio. Entretanto. Eu tenho parcerias. Vocês sabem que eu tenho parcerias lá no blog. E. A Bizâncio. Então decidiu mandar um livrinho cá para casa. E. E ele já chegou. Chegou ontem. Que é. O Terceiro País. De Joan London. Eu estou ansiosa para ler este livro. Quando eles mandam a newsletter. Para podermos então fazer. E mostrar. Aos nossos seguidores. As novidades. Eu fiquei com. Com. Com uma certa curiosidade. Acerca deste livro. E. Disse. Por que não. Eles perguntaram se eu estava interessada. E disse. Olha. Why not. E aqui está. Ele chegou ontem. Eu tenho a pena. Começa a ter pena do carteiro. Porque. Ele tem que subir cá acima. Não é que seja muitos andares. Mas. Eu já lhe tinha avisado. Ele é novo. Olha. Moço. Eu tenho tendência a receber muitos livros cá em casa. Por isso. Mas. Não interessa. Estes foram então os meus recebidos e comprados. Do mês. De Fevereiro. Eu acho que agora. É de vez. Eu não vou receber mais livros. Eu esperei mesmo até. Fim do mês de Fevereiro. Para receber tudo e mais alguma coisa. E só depois. Mostrar-vos. Tudo. O que tinha adquirido. E. Me foi enviado. Deixo então outra vez aqui. O meu. Obrigado à Elsa. Estou a vos adorar. Imenso. Conhecer-vos a todos. Conversar com vocês sobre livros. Awesome. Estou a gostar. Imenso. E pronto. Foram então estes. Os meus livrinhos. Espero que tenham gostado. E. Até a próxima.